Anteriormente em Largados Pelados... Eu tô olhando o WhatsApp, nem vem, cara. Nossa, a gente vai bater, então. Dirigido, falando celular. Cara, vai bater mesmo, sério. Tamo chegando no continente. Olha que lindo esse lugar. Que coisa mais maravilhosa. Você não lembra de onde que é esse aqui, não, Drica? É onde a gente morava, não era? Não. Vai fazer ali em cima da pedra? De novo? Ó, esse que sobe. Por mim, então, faz. Ali já tem negócio aí, ó. Já tem gente? Árvore. Mano, muita árvore. Esse piteiro vai ficar doido aqui. Todo bugado o tempo todo. Olha lá. Ô, piteiro. Ô, piteiro. Mano, não me buga, cara. Por que que tu gruda desse jeito, caraco? Mas ir pro oeste aqui é fácil. Só ir pela praia, assim, né? Não pela floresta, senão... O belístico vermelho tá bem ali, já. Começou neblina. Tô vendo mais nem um palmo na frente da cara. Eu tô chapada. Quer vir aqui? Já tem mais. Tô vendo que elas ficam as paredes aí, já. Ah, é que falta madeira, né? Agora, estou chapada. Eu vou chapada aqui, eu vou craftar. Pode... Você vai colocando no inventário da águia, manjo. Tô pegando, eu vou craftando. Perto de você. Como é que é mesmo a tecla que cê falou? T. Eu clico em cima da pedra e aperto T? Não, nem clica. Eu só passo o mouse. Ah, que massa, cara. Que isso. Não sabia disso, não. Que rápido. Boa. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Só sei que nós temos que construir nossa casa urgentemente. Esse lugar aqui é massa, cara. Seu tanto que tem isso. Muita pedra. E o melhor de tudo. Tem muito de tudo. O melhor de tudo é... Estamos assim, tranquilos por enquanto. Não tem muita gente por aqui, né? Tem só os carinha que ali que é parceiro já. Já que foi ser que os caras antes. É... Você tem que confiar desconfiando, né? É. Já é um olho no peixe e outro no gato. Exato. Então pode virar o Luan Santana. 240 madeira no árvore só. Árvore não. Caraca. Poqueiro. Nossa. Poqueiro. Engraçadinho agora esse barulhinho de pegar pedra. Quando eu vejo o Parasauro correndo, me dá até medo, cara. Isso não é nada bom. Porque sempre que o Parasauro sai correndo... É porque... O jacaré que aqui tem muito. Ele vem bicho atrás, cara. As dez paredes que eu tô comendo. Ou o carno, né? Alguém pegou o ovo dele. Aqui tem bastante carno também. Aqui? É, pô. O carno soltou o rolo. Uma vez eu tava por aqui e tinha um carro no laranja, mó bonito mesmo, mó muito bonito. Aí eu ia domar. E os menininhos lá, o sobrinho lá do Netstock lá, ele e mais o outro lá, mataram o bicho. Pensando que o bicho tava atrás de mim. Aí, foi mal, foi mal, foi mal. Tá bom, tá bom. Relaxa. Tem a bocada que o Netstock deu e a rata hoje aqui foi lá. Deu um assurro no mamute do cara aqui. Nossa. E o cara ficou puto, né? Ele pensou que fui eu ainda. Porque bem na hora... Eu devo ter vindo só o... Não, é que na hora que aconteceu o negócio, eu tava falando no chat. Eu falei... Eita! Quando o Netstock morreu, né? Aí ele... Não fode, Drica! Assim, mano. Eu falei, o quê? Tá louco, mano. Tô bom na vida. Não sei não, pai. Eu tomei. Aí é tão bonitinho ver os detalhes da textura. Aquelas conchinhas aqui. Drica. Só chuva que devia parar. Você quer uma notícia boa ou uma notícia ruim? Ai, Deus. Fala ruim, pai. Fala ruim, fala ruim. Ah, ruim? É. E a gente tem muita parede. É. E a boa, que a gente tem muita parede. Isso é ruim? Porra, eu não tô conseguindo atar. Só isso. Caraca. Mais de 400 quilos de parede. Isso é louco. Nossa. Eu preciso fazer... Picareta. Vem cá, onde que eu tô aqui. Peraí, deixa eu pegar um switch. Vou cortar as madeiras. Eu te dou uma picareta de ferro. Vem cá. Tu já tem picareta de ferro, rapaz? Como assim? Não é só um pelado? Mata no cobra. É mesmo? O que você quer? Quero que você... Não, acho que vai dar pra prestar aqui. É, eu tô em cúmbride. É. Eu posso pegar 300 quilos, tô com 700 quilos. Pega a picareta no chão aí, mulher. Calma aí, tô grafitando. Tô com muita madriça, tá com muita pedra, hein? Tô. Vai pegando aí. Meu pai. Pegou a picareta. A letra já soma aqui. Cara, se eu peguei, eu não sei. Deixa eu ver. Tá na sua frente aí. Deixa eu ver se veio. Peguei tanta coisa. Tá aqui na sua frente, ó. Tá, peguei. O que que é isso que tá correndo aí? Perno. Meu Deus. Coraçauro. Não, corrida de carne é bem diferente. Eu sei bem. Espalhar 10. 10 pelo menos. Vou espalhar 10. Quanto isso no mapa? Show. Level aleatório. Ah, vou matar aquilo ali. Carne. Carne de jacaré. É 76. Eu tô sem nada pra te ajudar, hein, rapaz. Só se for na porrada. Ah, não se preocupe, não. Vixi. Quer ajuda na porrada aí? Tornem. Bora derrubar ele na porrada. Bora. Vem cá. Seu doido. Caiu. Caiu? Não caiu não. Quebrou minha luva. Agora eu vou quebrar a sua cabeça na porrada. Caiu não paro de cair em você, não. Caiu não lembrei de você do Olimponbi, não, né? Caraca, mano, ele não cai. Vai morrer e não vai cair. É. Tá todo machucado em vez de cair. Renda-se, cara. Renda-se. 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 Só um minuto, que eu tô usando uma fogo no jacaré. Morri. Morri. Não, eu não fui ele, não. Matei. Matou ele? Tá morto. Ele não se rendeu. Eu me matei porque eu fiquei sem estamina. Onde é que eu tô? Ah, tá. Já me situei. Nasci lá no... Nasci no barco. Falando, vai lá pra você ver agora. A gente tá de telefone. Ó, coitado. Vai logo, rapaz. Olha a situação. Ué, parece que ela tá cotó. Você já viu isso? Parece que ela tá cotó. Pobre. Ó, vou até tirar a print dela. Aqui já, a Drica. Tá, a Drica morre. Pô, o jacaré não se entregou, vai. Tem bobe? Pois é. Vou ali em cima. Já volto aí. Vou ali no matinho. Deixa eu ficar mais umas paredes aqui. Pô, é paredes demais que eu tô fazendo. Ó, vai fazer... Castelinho da... Cinco? De altura? Fazer o tanto de altura que der pra fazer. Aí vai virar um prédio, isso. Será que eu dou conta de fogoável? Acho que não. Nossa, vou dar uma lerdeza. Aquela casa só tinha um berremoto de altura? É, o berremoto são doze, né? Doze paredinhas. Doze. As doze paredes de altura tão bom. Agora dá pra fazer vários andares. A gente podia fazer um elevador. Pra ajudar. A gente faz... Lá na montanha ali, cara. Lá na montanha ali, né? Tá, mas é um catsel. Isso sim. Coitado que eles vão spawnar dez catsel aí. É. Podia entrar pra ajudar a gente. Pior que hoje não vai ter ninguém pra ajudar. Só a noite dois... Nigga sumiu. Néstor que foi trabalhar. Falcão tá trabalhando também. Muitas aventuras estão por vir. E a gente continua no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.